E aí galera, tranquilo? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje, segunda-feira, dia do quê? Fundo musical. Toda segunda-feira estamos firme e forte com essa série aqui no canal. Então, bora pro vídeo aí. Show de bola! A ideia que eu quero passar pra vocês hoje é brincando com acordes. Como é que a gente cria, como é que a gente monta essa ideia de arranjos dentro de um fundo musical? Vamos lá! Primeira coisa, a gente precisa escolher um tom pro nosso fundo. O fundo de hoje, que eu vou escolher o tom, vai ser Dó maior. Por que o tom de Dó, Thales? Porque o fundo é meu e eu escolho o tom. Seu fundo, você escolhe o tom aí. Se você for parar pra ver as nossas séries aqui de fundo, cada série a gente escolhe um tom, tá? Então, o tom escolhido de hoje foi Dó. Primeiro passo pra fazer um fundo musical é montar uma sequência de acordes. E a minha sequência de acordes de hoje vai ser bem simplesão. Eu vou fazer um lance aqui bem bacana pra vocês entenderem. Já pra dar uma sonoridade interessante, um Dó com baixo em Mi. Resolvo no Fá, Lá menor e Sol. Top! Dó com baixo em Mi, Fá, Lá menor e Sol. Essa é a sequência do meu fundo. Então, a primeira coisa, o pregador vai começar a pregar. Eu preciso resolver o tempo disso, pra ter claro isso na minha cabeça, pra eu começar a fazer. Uma coisa que eu vejo muita galera fazer, é fazer um fundo, assim, totalmente aleatório. Ficar mudando toda hora a rítmica e tal. Beleza, isso dá dinâmica. Mas, cara, é tipo, é um lance, tipo, que não dá nem pra entender a melodia. Monta primeiro só os acordes. Então, eu vou mostrar pra você. O cara começou a pregar. Passou pro palestrante, ele leu. Pá, 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 pá. E começou a pregar. E a palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Agora, só ouvindo um parênteses, igreja. Deixa o like nesse vídeo, porque ajuda demais. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. E comenta se você tem algum pedido aí, que ajuda demais também. Deus abençoe e segue o talizado no Instagram. Top! Enquanto o cara tá pregando, eu tô fazendo aqui a sequência, que vai ser minha base, pra quando eu começar a arpejar e não ficar alterando tanto isso. Porque, pensa, eu começo a fazer um fundo assim, ó. Tô fazendo exageradão pra vocês entenderem. Mas é basicamente isso que a galera tá fazendo muito, cara. Então, tipo, tem um tempo fixo ali. Obviamente, em determinado momento, você vai ter que sair daquilo ali. Se o cara aumentar a pressão, quiser mais potência, você vai ter que acelerar, desacelerar. Mas fora o que o cara não fazer, continua quadrado. Vamos lá? Então, eu tenho a minha sequência. Agora, o que eu vou fazer? Usar as notas do próprio acorde, do próprio acorde, pra mim criar aqui arranjos e brincar nesse fundo musical. Como eu tenho um dó com baixo em mi, ó, eu tô fazendo um dó na mão direita. Mão esquerda, eu tô fazendo mi, dó e... Mi, tá bom? Por que esse dó tá aqui, Thales? Pô, porque é um dó, eu posso jogar esse dó aqui, só pra dar uma sonoridade interessante, vai ficar bacana. O fá, um cinco e oito, fá, dó e fá. Lá menor, lá, mi e lá. E o sol vai ser um sol, ré e sol, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos começar a criar a melodia e os arranjos, que agora a gente já tem em nossa sequência. Dó com baixo em mi, fá, lá menor e sol. Primeira coisa, eu vou escolher uma nota de dentro do acorde. Uma nota aleatória de cada acorde. E vou começar assim, da forma ao meu fundo. Então, vamos lá. Tá, Thales, você só fez dó exatamente. Um exemplo, dó com baixo em mi, eu tenho a nota dó? Tá aqui, ó. Fá, eu tenho a nota dó? Tá aqui. Lá menor, eu tenho a nota dó? Tá aqui. O sol, eu tenho a nota dó? Não, então eu vou escolher o si, porque tá dentro do sol. Então, eu só fiz notas que tinha dentro do próprio acorde. Com esse dil, desse dó estar dentro do dó, do fá e do lá menor, tá? Então, ficou assim. Top. Agora, eu vou começar a bater o dó e mais uma nota aqui dentro do acorde. Então, vai ficar um lance tipo assim, ó. Ó, tá começando a tomar forma, tá começando a ficar interessante. Vamos analisar o que a gente fez. Eu tenho o dó, que tava dentro do acorde de dó. E depois, logo em seguida, eu bati um mi, que tem dentro do acorde de dó também. Depois, eu bati o dó, que tá dentro do acorde de fá. E o lá, que também tá dentro do acorde de fá. Depois, eu bati o dó, que tá dentro do acorde de lá menor. E o mi, que tá dentro do acorde de lá menor também. Depois, eu bati um si, que tá dentro do acorde de sol. E um ré, que tá dentro do acorde de sol. Tudo isso pensando em só acorde natural. E olha a sonoridade linda que ficou. top cara, dá pra brincar assim o fundo inteiro então, simplesão você consegue criar os seus fundos cara, de uma forma assim linda Thales, pô, isso aí é basicão pra mim, muito simples eu manjo mais dos acordes esse Fá eu sei fazer um Fá com sétima maior e nona cara, seu campo de possibilidades vai ser muito maior do que só um Fá então você vai ter todas essas notas aqui pra brincar então eu poderia fazer isso aqui abrindo as possibilidades já pensando aqui Dó com sétima maior e nona Fá com sétima maior e nona Lá menor sétima e nona um Lá sete e nove, né e um Sol nove então Thales, eu sei fazer todas as sétimas, nonas abrir o campo de possibilidade fazendo extensões não sei, Thales pô, com os acordes simples você consegue brincar top mas você tem que ter o que? os acordes na mão um exemplo Dó eu tenho que saber que tem Dó, Mi e Sol pra mim conseguir saber pô, eu posso bater Sol em Dó eu posso bater o Fá esse Lá em Fá eu posso bater esse Mi em Lá menor eu posso bater esse Sim, Sim e Sol porque eu sei quais notas tem dentro de cada acorde então esse é o princípio básico, cara o fundo eu acho que é uma hora bacana pra você começar a treinar isso de raciocínio e gravar notas de cada acorde que você tem gostou do vídeo? deixa seu like não é inscrito se inscreve aí toda segunda-feira tem a série fundos musicais comenta aí que você ajuda demais dando seu feedback que a gente pode melhorar que a gente pode te ajudar da ideia de temas aqui não me segue no Instagram segue lá curso tocar do zero tá completasso terminamos aí o módulo iniciante tá muito top vamos iniciar agora o módulo intermediário toda semana você tem aula lá no curso e quem entrar até outubro final do ano vai estar concorrendo a um teclado zero quilômetro topzera não fica de fora não tem link na descrição no primeiro comentário fixado Deus abençoe até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Tchau.